Quando eu falo pra vocês que uma temporada de sei lá quantos jogos, 60, 70 jogos é muito longa e uma história dificilmente ela se mantém ao longo todo esse período, vocês não acreditam? Agostinho Canobi é a prova viva disso, né? Eu acho que o Canobi faz questão de mudar a história dele, cara, absurdamente durante a temporada. A história que em algum momento tá indo pra um lado negativo, aí vai pra um lado positivo e de repente tá num lado positivo, vai pra um lado negativo, eu sei que a gente tá num momento que o Canobi tá muito bem. Eu sei que no momento que a gente tá falando aqui, o Canobi ele vive um período de nos últimos 5 jogos, 8 participações em gol. É um momento onde o Canobi ele consegue plantar a sementinha da efetividade. Desde o jogo contra o Maringá, que foi o jogo que ele sofre a falta do gol do Pablo, né? Lá em Maringá, você teve uma participação contra o Maringá, aí foram duas participações contra o Esportivo Ameliano, aí você teve na final participação dele sofrendo pênalti e tudo mais contra o Maringá novamente, aí você teve contra o Raio Zuliano um pênalti sofrido e você teve dois gols e agora você tem uma assistência e um gol. Então assim, vem sendo uma fase que o Canobi participa muito do jogo e vem sendo uma fase que o Canobi vem entregando muitos gols e assistências, muitas participações diretas, o que sempre foi a crítica mais contundente em relação ao Canobi. Então dá pra dizer que o Canobi ele vem calando a sua principal crítica, vem mostrando que tá superando a sua principal deficiência. Se você acha que é por quem a gente tá enfrentando, não realmente pela fase que o Canobi tá vivendo, eu até respeito. Mas eu acho que se você quer criticar a falta de eficiência, se você quer criticar a falta de eficácia do Canobi, você tem que também entender que alguma coisinha pode tá acontecendo diferente. O início desse processo ainda era um Canobi ponto. Mas agora eu quero trazer pra vocês aqui que é um Canobi jogando numa posição diferente nos últimos dois jogos, né? O Canobi ele vem sendo muito mais um meia segundo atacante do que propriamente dito um ponta, o que aproxima e muito ele é do gol. Tem um amigo, o Luiz, que ele me mandou mensagem e falou Pô Tiago, cara, tenta explicar o que tá acontecendo com o Canobi, tenta explicar as movimentações, o que o Canobi vem fazendo diferente. E é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer com vocês, beleza? Seguinte, acho que a gente precisa botar os pingos nos is. E o primeiro deles é, o Canobi ele já não veio de uma temporada ruim em 2023. O Canobi foi um dos poucos pontas que teve mais de 100 ações que geraram finalização no campeonato brasileiro. O Canobi foi o líder de assistência do Atlético na temporada. Então assim, se você quer exaltar a temporada do Vitor Bueno, por exemplo, você precisa falar sobre o Canobi, porque o número de assistências foi o mesmo. E ano passado, eu já tinha entendido que o melhor momento do Canobi não era como ponta. O melhor momento do Canobi foi quando a gente jogava no 3-4-2-1 e ele revezava com o Christian pelo lado esquerdo. Em algum momento, o Christian era o ala pela esquerda e o Canobi, esse jogador por trás do centroavante. Em outro momento, eles invertiam. Por que o Canobi, ele se entendeu muito bem nessa posição de segundo atacante e tudo mais? Aí jogando atrás do centroavante aqui com muita liberdade pra flutuar. Primeiro de tudo, liberdade. É um jogador que eu acho que quanto mais preso num setor, ele é mais marcado e fica ainda mais evidente a falta de habilidade dele. Com mais liberdade, ele se move mais, ele sabe fazer uma boa leitura dos espaços, ele entra mais na área, ele entra em zona de finalização. E, cara, assim, é um jogador que quanto menos tocar na bola, eu acho que é melhor, pô. O Canobi não tem que ser um cara que vai pegar a bola do lado, vai tocar, 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 até a jogada sair. O Canobi, ele vai pegar essa bola e vai ser lançado em profundidade, vai dar um, dois toques na bola pra dar uma assistência, vai dar um toque na bola pra fazer um gol. Vai pressionar, recuperar uma bola, acelerar e dar um passe como foi no gol do Léo Godói. Quanto mais você exige que o Canobi toque na bola, eu acho que ele menos te entrega. E quanto mais você bota o Canobi pra longe do gol, a ponta é muito mais longe que essa faixa central, mas você obriga que ele toque na bola. Ah, Thiago, então o Canobi, ele tá melhorando porque ele tá tocando menos na bola? Na teoria, sim. Eu vou tentar mostrar alguma questão de posicionamento no último jogo pra gente entender também. Esse aqui é o mapa de ação de Agostinho Canobi, tá? Todas as vezes que ele tocou na bola, aparece uma bolinha ali. E você percebe que o Canobi, ele pode até estar jogando mais numa faixa central, mas ele não joga nessa entre linhas. Ele tenta encontrar os espaços entre os corredores. Ele tenta o espaço entre lateral e zagueiro, entre zagueiro e zagueiro. E eu acho que isso mostra um pouco dessa boa leitura de espaços que o Canobi tem. Se você for pegar até os gols perdidos pelo Canobi, não especificamente nesse jogo, mas de forma geral, é o Canobi invadindo a área com certa liberdade. Por quê? Exatamente por essa boa leitura. Então é um Canobi que em muitos momentos pegou essa bola numa zona mais intermediária pra trabalhar, pra ajudar nessa construção. Mas quando chega no último terço, ele busca sempre lateralizar pra aí sim estar numa condição de finalizar, pra aí sim invadir a área. E fica também aqui a quantidade de vezes que o Canobi tocou a bola dentro da área. Assim, tem uma aqui na entrada, tem uma aqui do lado de fora, mas no final das contas foram bastante vezes que o Canobi ele tava preenchendo a área. O Canobi preenchendo a área mostra que essa posição também, ou aproxima do gol, essa posição de segundo atacante mostra que ele vai tá ali a qualquer momento pronto pra estar numa condição quase que de centroavante, como por exemplo foi o gol que ele fez. Mas eu trouxe as imagens aqui exatamente pra mostrar isso. Ainda tava 1x0, jogada pelo lado esquerdo, o Esquivel cruza pra dentro da área. Cara, não é o Pablo o jogador que tá aqui disputando com os zagueiros, é o Canobi. Então ele tá numa condição de finalização exatamente por estar nessa faixa central. Você pode perceber, por exemplo, onde tá o Coelho, que é esse ponto. Ele naturalmente não estaria nessa condição de finalizar. Aí você percebe aqui a minutagem, vou até aumentar pra vocês verem melhor. 28 e 35, tá? Aí você logo depois tem um gol dele com a minutagem 36-03, jogada pelo Fernandinho. É o Pablo que tá aqui? Não, é o Canobi. Exatamente por estar explorando mais essa faixa central. Aí você vai me perguntar, pô Tiago, você falou, quanto menos o Canobi toca na bola, melhor. E ó, a gente vai ver um negócio aqui que é interessante. O Canobi, entre todos os jogadores de frente do Atlético, ele foi, ó, Fernandinho primeiro, Esquivel, segundo, Thiago, terceiro, Eric, o quarto, Godoy, o quinto, Kaique, o sexto. Aí o Pablo, 35 passes certos, dois errados. Canobi, 33 passes certos e um errado. Coelho, 29 passes certos e quatro errados. Julimar, foi o que menos tocou na bola, 15 passes certos e dois errados. O Canobi, não é que ele tem que tocar pouco na bola. É que quando ele participa, ele não pode conduzir muito a bola. Quando ele participa, ele não pode ser a peça que vai ficar arrastando a bola. O jogo do Canobi, que é até forte nas transições, mas o jogo potencializado do Canobi é um jogo mais simples, é um jogo mais objetivo. É um jogo onde ele precisa de um bom passador ao lado dele, sabe, pra que ele possa fazer as coisas acontecerem. Ou pelo menos uma boa opção de passe ali, como foi, por exemplo, o lance do Leo Godoy. Ele pega a bola, arrasta pro lado, como a gente viu naquele momento, naquele movimento ali dele sempre lateralizar. Ah, ele nunca buscar um corredor central, abre o corredor e tinha o Leo Godoy passando ali. Então, a questão do apoio, como por exemplo o Esquivel, foi muito importante dando esse apoio pro Coelho, é muito legal ali. Pode ser o Pablo, pode ser o Fernandinho, pode ser o Godoy, pode ser o Esquivel, tanto faz. Mas, pro Canobi render, ele precisa sempre ter opção de passe. Aí você vai pensar, onde você tem mais opções de passe? Onde você tem corredor mais ocupado? Numa faixa central, que é a faixa que o Canobi vem habitando. Aí você volta pra outra estatística que é muito interessante, que é essa aqui. Assistências pré-finalização, os famosos passes decisivos. A gente teve, do trio ofensivo, o Julimar dando assistência. A gente teve o Pablo dando uma assistência pré-finalização. A gente teve o Coelho dando duas assistências pré-finalização. E a gente teve o Canobi, além da assistência, dando quatro assistências pré-finalização. Então, é um jogador que mesmo num corredor central, ele vai ser o alvo do passe, pra atacar espaço, pra finalizar. Mas ele também vai passar, também vai botar os companheiros em boas condições. Tanto pra fazer gols, às vezes também pra ver os adversários dele desperdiçando chances. Quatro oportunidades criadas, além de uma assistência dada. Então, o Canobi, ele tá ali muito mais próximo pra interagir, pra finalizar, pra errar menos. A mudança de posição do Canobi, não é que ele virou um meia organizador. O Vitianos, ele faz uma comparação em relação ao Hulk, né? Que o Atlético tem ali o Hulk, o Canobi que é esse jogador da faixa central que ataca o espaço, que conduz bola e tudo mais. Eu não vejo como Hulk. Eu vejo, não sei o paralelo que eu possa fazer, cara. O Canobi é um jogador muito único. Mas, eu tô tentando explicar porque ele tá fazendo acontecer nesse início de campeonato brasileiro. Nessa transição de Copa Sul-Americana e Campeonato Paranense. Mas, eu acho que é muito isso. Ele tá melhor acompanhado? Ele tá mais acompanhado? Ele tá mais perto do gol? Ele tá mais perto de finalizar? Ele tá mais perto de levar perigo? Ele tá mais perto de dar uma assistência? Essa faixa central? A nossa dúvida é se o Canobi, ele teria capacidade de passe. Capacidade de jogar espaço curto. Tá conseguindo jogar também? E ele ainda encaixa nessa estratégia do Atlético de trair o adversário e atacar profundidade. Então, cara, o Canobi, dá pra dizer que ele tá mais do que adaptado. O Canobi tá um pintinho no lixo ali, cara. Tá muito confortável, tá muito de boa. Numa posição que eu vou falar pra vocês. Não é fácil de se fazer, tá? É uma posição bem dificinha ser esse segundo atacante. Tanto que você tem hoje muito mais pontas do que segundos atacantes no futebol brasileiro. Mas, é um novo Canobi? Não sei. Mas é um Canobi que vem sendo muito eficiente. Tanto que eu trouxe aqui os jogadores que mais criaram chances de gol na primeira rodada de campeonato brasileiro. Ganso do Fluminense e William do Cruzeiro primeiro. O Canobi, junto com o Shailon do Atlético Uniense, Maurício do Inter e de Arrascaeta, criaram quatro chances. O que é expressivo. O Canobi, novamente, vai ter uma média muito positiva em relação às chances criadas. Não tenha dúvida quanto a isso. Novamente, vai ser um Canobi que, assim, pode errar alguns gols, pode errar alguns passes. Tem ali, em muitos momentos, uma dinâmica que atrapalha a equipe pelas limitações. Mas, também, é um cara que te entrega essa proximidade para o gol e até mesmo a criatividade. Se fosse o Zappelli criando essa quantidade de chances, a gente estaria falando, nossa, o super jogador criativo Zappelli. O Canobi também vem se mostrando uma peça criativa, vem se mostrando uma peça que está ajudando muito o Atlético. Então, assim, é um sentimento que não é a nossa. O Canobi se encontrou como meia. O Canobi talvez tenha se encontrado como segundo atacante. Acho que, assim, a gente tem que olhar o Canobi na posição real dele. Como eu mostrei para vocês, ele não ocupa aquele espaço de meio. Mas ele ocupa um espaço lateral, de muita movimentação, onde ele flutua muito. E acho que ele até procura lateralizar, como diz na análise, para ter menos pressão ali dos volantes, dos zagueiros. Mas também está preparado para ser esse elemento de surpresa para o Zappelli na área. Foi assim que entregou o gol. Então, feliz com o momento do Canobi, que continue muito bem. Assim, oito participações em gols em cinco jogos é muita coisa, gente. Oito participações em gols em cinco jogos é um absurdo. São muitas, muitas participações. Que ele continue nesse momento muito legal. Eu espero que ele continue, porque, se duvidar, dá para dizer que é o melhor momento do Canobi com a camisa do Atlético. Ele teve um momento legal ali, quando a gente foi eliminado das competições na temporada passada. Ele era o nosso principal jogador. Mas, com essa média de participação em gol aí, pô, não tem o que falar. É um momento que está muito confiante. A personalidade dele é muito forte também, né? Isso me chama muita atenção em relação ao Canobi. Enfim, estamos juntos, rapaziada. E viva o Canobismo!